Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Bras Software. Aqui quem fala é o Carlos Souza, sou executivo de produtos, segurança e continuidade de negócios. Hoje vamos falar um pouquinho aqui de inteligência artificial no controle e automação das seguranças dos seus usuários e colaboradores. Então, espero que todos aí possam adquirir mais conhecimento e participar conosco aqui de mais essa live. Antes gostaria de convidá-los a participar, a conhecer as nossas redes sociais, acompanhar os canais da Bras Software, onde é sempre com muito conteúdo, muitas informações e também nossas agendas de live, tá pessoal? Então, acessem aí nosso Instagram, nosso LinkedIn e acompanhem aí todas essas agendas. Aqui conosco hoje o Rafael Mendes, o System Engineer da Fortinet, tá? Seja bem-vindo, Rafael, e tenha aí uma boa live aí, uma boa transferência de conhecimento. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Carlos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, bom dia ao time Bras Software. Bom, como o Carlos já introduziu, meu nome é Rafael Mendes, eu faço parte do time de engenharia da Fortinet Brasil. E hoje o nosso bate-papo aqui é sobre ForteEDR, que é um Real Time Endpoint Protection. Acredito que vocês já devem ter visto bastante isso nas redes sociais, né? De uns meses pra cá, sobre o ForteEDR e sobre algumas coisas que, alguns awards que a gente vem recebendo, né? De algumas avaliações de endpoints. Então, hoje a ideia é compartilhar com vocês o funcionamento do ForteEDR, né? Por que ele tem feito tanto sucesso e como ele consegue ajudar nos desafios do dia a dia, ainda mais levando em consideração o nosso momento atual, né? De home office, de muitas empresas, usuários espalhados ao redor do Brasil e etc, tá? Bom, legal. Antes de nós falarmos de ForteEDR, eu gostaria de introduzir um tema pra vocês, que é o Fortinet Security Fabric. O que isso significa, pessoal? Bom, a gente vê na prática muitos vendors, né? Quando a gente olha pro landscape de cibersegurança, como um todo hoje, a nível mundial, a gente vê muitos vendors em qualquer tipo de solução, né? Então, se a gente fala de firewall, se a gente fala de endpoint, de switch, AP, de NAC, de nuvem, né? E outras coisas, a gente vê um landscape gigantesco de fabricantes de segurança, né? E, por muitas vezes, a gente vê nas redes, né, de vocês, os nossos clientes, a aplicação de múltiplos vendors também dentro disso. Isso traz alguns problemas, né, no que tange a falta de visibilidade, falta de integração, automação e a falta de orquestração entre os seus múltiplos vendors da sua rede. Porque são vendors diferentes e, na maioria das vezes, eles não se falam, né? Então, a Fortinet trouxe pro mercado um conceito chamado Fortinet Security Fabric, onde nós aproveitamos o nosso portfólio de produtos, de soluções, que é bem amplo, né? Pra poder entregar não só soluções separadas e pontuais pra cada tipo de dispositivo, cada tipo de perímetro, né? Mas uma solução completa que consiga se falar, né, dentro da sua arquitetura de segurança e redes, né? Então, um exemplo prático é o nosso bate-papo aqui do Forte DR, por exemplo, ele integrado a outros produtos, como Forte NAC, como Forte Gate, como Forte Analyzer, Forte CN, Forte Sandbox, entre outros. A gente vai falar disso aqui hoje. Então, com o Fabric, a gente consegue ter um poder de portfólio grande, como o Forte Net tem, né? Todo esse portfólio integrado, possibilitando diversas automações e orquestrações no seu ambiente pra que você consiga responder mais rápido aos incidentes que possam acontecer. Então, esse é o conceito geral, né, por trás do Forte DR. Também eu gostaria que vocês deixassem aí esse conhecimento separado que a gente vai usar ele ao longo da apresentação, tá? Legal, falando de portfólio, de produto propriamente dito, né, de soluções, de segurança, nós temos uma gama gigantesca, né, de produtos. Então, hoje uma empresa já pode nascer e, como a gente tem visto na prática, acontecer só com produtos Forte Net, né? Então, imagina uma empresa, uma startup ou até uma empresa maior, né, num processo de migração, ela pode nascer desde o access point, do Wi-Fi, o switch, do firewall, NAC, até a parte de nuvem e endpoint, tudo com produto Forte Net, né, tudo com soluções Forte Net. Todas elas integradas e orquestradas, né? Então, você fica com uma console única de gerenciamento, visibilidade dos logs centralizadas, né, entre outras coisas que a gente sabe que acaba sendo um problema no dia a dia, quando a gente fala de operacionalizar essas soluções de segurança e automatizar também para que a gente possa ter resposta a incidente adequada e uma visibilidade do ambiente como um todo, sem ter múltiplas consoles e tudo mais, tá? Então, esse é o nosso portfólio completo. Eu não vou entrar em detalhe em cada um deles, são muitos produtos, né? O nosso bate-papo aqui hoje é sobre o Forte EDR, que é o nosso endpoint de próxima geração, tá? Todos esses produtos, vocês estão vendo aqui embaixo da tela, o Forte Guard Services, né? Todos esses produtos que vocês estão vendo, essas soluções, elas fazem parte do Forte Guard, que é a nossa nuvem de ciberinteligência. Eu vou explicar um pouco mais para vocês o porquê que ela é tão importante assim, tá? No dia a dia e no portfólio da Fortinet como um todo, tá? Antes de falar do Forte Guard, como a gente está falando de fabric, um ponto importante aqui é ter o fabric funcional e trazendo benefícios, né? Principalmente para aquelas empresas que já são clientes Fortinet, né? Ou já ter outros produtos Fortinet na rede, né? Então, hoje, por exemplo, a gente pega o EDR, que é o nosso foco aqui hoje, que é o endpoint detection response. Ele faz não só a parte de proteção, mas também a parte de forense e thread hunt. proteção contra ransomware, proteção contra ataques que não têm arquivos, né? Então, hoje em dia a gente tem visto muito isso acontecer na prática, ataques fileless, onde não existe mais aquele explosão de malware na máquina do usuário. Então, isso é importante também para a gente prevenir. Então, com o Forte DR, a gente consegue, dentro do Fabric, trazer toda essa capacidade, né? de proteção, utilizando machine learning, primeiro de tudo. A gente vai falar um pouquinho mais do machine learning, como que ele ajuda no dia a dia, né? A diminuir os falsos positivos e aumentar a capacidade de bloqueio. Ele é um agente focado em kernel, né? Então, ele trabalha ali dentro do kernel da máquina, a gente vai falar disso também. A gente consegue, com o Forte DR, trabalhar tanto com a parte de pré-execução como pós-execução de um arquivo ou de um malware. A gente também vai falar disso. O Forte DR também, além de fazer o pré ou pós-execução e todas essas proteções, ele faz também a parte de automação e orquestração. Ou seja, ele consegue orquestrar e se integrar com outros produtos Fortinet, fazendo com que você consiga criar playbooks de automação dentro dele para responder a incidentes e mitigar possíveis problemas que ele possa encontrar dentro dos seus endpoints, tá? Então, imagina, nesse sentido aqui, falando de Fortinet Security Fabric, que um arquivo foi barrado pelo Forte DR, né? Um arquivo ou uma execução de algum processo, algo do tipo. O Forte DR, por sua vez, ele pode já, por padrão, avisar o analytics do Fabric, né? Ou seja, o Forte Analyzer, o Forte CN, e também enviar informações de metadados de ataques e até o próprio arquivo do Forte Sandbox para que ele seja avaliado, né? Então, só aí a gente já tem uma integração legal, tanto para relatórios, para orquestração, né? Inclusive, até com outros vendors através do Forte CN e do Forte Soar também, que aqui não está no PowerPoint, mas é um produto de orquestração e playbooks que nós temos também, tá? Inclusive, com outros vendors. Por sua vez, com o Forte Analyzer, né? A gente consegue trigar alertas também através da sua infraestrutura física. Então, imagina que um endpoint foi barrado, a gente entendeu que tem algum problema naquele endpoint, aquele log, né? Aquele aviso foi para o Analyzer, para o CN, para o Forte Sandbox, e a gente também consegue, através disso, trigar um alerta no Forte AP e no Forte Switch para que esse usuário seja bloqueado, seja trocado de vilã, né? Na sua rede aí, por exemplo, através do Forte NAC, para que você tenha uma resposta em incidente completa sem que você tenha que colocar a mão manualmente, né? Então, uma vez encontrado um problema, o próprio Fabric consegue automatizar essas tarefas para vocês. Inclusive, através do próprio Forte Gate também, dando um bando IP do usuário, rodando algum script na CLI, inclusive falando de funções aí de nuvem, a gente consegue até, se for o caso, rodar, por exemplo, functions, né? Dentro da Azure, fazendo com que a gente mude a configuração de um network security group de uma determinada máquina virtual ou configure alguma outra coisa através do function, rondando uma função, tá? Então, esses são pontos bem importantes de orquestração que o Fabric traz para a gente. Falando de Forte Guard, como nós comentamos nos slides anteriores, o Forte Guard é um ponto muito importante hoje na cibersegurança, né? da Forte Net, num contexto geral. Por que as nuvens de inteligência são tão importantes, né? Hoje, no contexto de proteção? Porque elas vão fazer todo o trabalho pesado de recebimento dos metadados, entendimento dos ataques que estão acontecendo ali nas redes, né? Para que a gente consiga entender qual tipo de ameaça está chegando ali e repassar aquela nova assinatura, no caso de um malware de dia zero, né? Ou até proteções já existentes, né? Para todos os produtos da Forte Net. Um ponto importante aqui é que a gente tem aqui mais ou menos uma base de 450 mil clientes hoje ao redor do mundo, tá? E a gente tem um portfólio grande, como vocês viram no slide anterior. Então, a gente consegue, além de ter uma base grande, né? A gente consegue ver perímetros de rede diferentes. Então, a gente tem perímetros de firewall que a gente enxerga os ataques de firewall com o Forte Gate, perímetros de... Onde a gente consegue encontrar ataques de aplicações através do Forte Web, que é o nosso web application firewall. Ataques de endpoint através do Forte DR, né? Ou do Forte Client. Ataques de e-mail através do Forte E-mail. Então, no final do dia, a gente, além de ter mais pontos de presença ao redor do mundo, fazendo com que a gente veja mais ataques para os outros fabricantes, a gente tem também um portfólio grande e a gente vê ataques de vários perímetros diferentes, o que nos traz mais metadados, né? Diferentes de tipos de ataques. Ou seja, um ataque encontrado pelo Forte E-mail, por exemplo, ele vai atualizar, ele pode atualizar o seu firewall, o seu app, o seu endpoint com aquelas informações de metadados, né? Porque todos fazem parte da mesma nuvem de ciberinteligência, que é o Forte Guard. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente avalia, em média, mais de 10 bilhões de eventos diariamente, tá? Então, todos esses produtos espalhados nessas redes ao redor do mundo geram em torno de 10 bilhões de eventos diariamente, para que a gente consiga analisar isso e reproduzir, tornar isso alguns ataques desconhecidos, como assinaturas, por exemplo, e manter todas as soluções aderentes e atualizadas com as ameaças atuais, tá? Então, esse é um contexto geral do Forte Guard. Entrando já na questão de endpoint, a gente tem algumas pesquisas legais do SANS, da Verizon e do próprio Forte Guard, que diz que 44%, por exemplo, das companhias que participaram dessa pesquisa, tiveram um ou mais endpoints comprometidos nos últimos 24 meses, né? Então, esse é um número bem grande, né? Quase metade das companhias tiveram efetivamente uma invasão que foi descoberta, né? Que foi encontrada, que eles já conhecem. 30% dessas invasões incluíam ataques através de malware, ou seja, explosão de arquivos na máquina do usuário, né? 28%, a gente vê um crescimento de 28% de tudo que é ransomware, né? De crypto mining. Isso é uma forma muito fácil dos atacantes obterem valor, né? Em dinheiro, né? Através de criptomoedas. Então, isso tem crescido a cada ano que passa. Esse dado, inclusive, é do Forte Guard. E a gente vê um crescimento de 28% isso, né? A partir disso. Então, é um ponto que realmente deixa a gente com a antena levantada para que a gente consiga entender o que está acontecendo e proteger os nossos endpoints, usuários, servidores, né? Quando a gente fala de landscape também, de endpoint, a gente vê alguns problemas, né? Alguns gaps encontrados aí, né? E também feito algumas pesquisas com algumas empresas que, por exemplo, 63% das empresas não conseguem monitorar os endpoints por fora da rede, né? Então, imagina hoje no ambiente de home office, as empresas, uma vez que o usuário sai de dentro da rede, não tem mais visibilidade do endpoint, né? Não consegue mais gerenciá-lo, não consegue mais aplicar virtual patching, não consegue mais saber o que aquele usuário está fazendo, fazer inventário, nada, né? Acabar perdendo a visibilidade. Isso traz um problema gigantesco, principalmente para o ambiente. A gente traz isso para os dias de hoje, né? Com as empresas trabalhando em home office. A partir de 2021, 99% das vulnerabilidades, né? De explotação vão ser vulnerabilidades conhecidas. A gente já tem visto isso na prática. Então, aquelas empresas que, às vezes, sofrem um ataque ou tem aí uma explosão de malware na máquina do usuário ou um exploit feito com sucesso são exploits e malwares já conhecidos, né? Então, isso indica que o trabalho básico aqui no Brasil, principalmente, ainda não está sendo feito, né? Em questão de entender o que os ataques que já são conhecidos para que a gente consiga proteger esses endpoints, pelo menos pelos ataques que já estão publicados ali, né? Isso é bem importante. 87% das organizações, por exemplo, das pesquisas que a gente vê, que a gente vê, inclusive pela Verizon, diz que os ataques levam minutos ou menos, né? Então, no passado, um ataque levava mais dias. Se a gente pega ali o Q-Chain, né? De um ataque, a gente vê que tem desde a parte de entender o ambiente até a parte de fazer roubo de informação, né? Então, isso levava algum tempo. Hoje em dia, com a evolução dos malware e dos exploits, das facilidades, né? Isso acaba acontecendo em minutos. Então, acaba que a gente traz de volta para aquele conceito do fabric, onde a gente consegue ter a necessidade de entregar uma resposta incidente rápida quando a gente encontra qualquer tipo de problema dentro da nossa infraestrutura ou dos nossos endpoints, tá? Mas são para o problema geral, né? Quando a evolução de antivírus, né? Se a gente fica na década de 90, só existia um antivírus baseado em assinaturas, né? Então, como funcionavam e como funcionam ainda na prática, as assinaturas, né? Basicamente, um ataque é conhecido, então, a engine do antivírus ali entende que um ataque funciona de uma determinada forma e ele procura por padrões dentro dos arquivos, né? Para encontrar um arquivo que seja igual àquele padrão. Ou seja, eu sei que um arquivo que tem aqui dentro do seu payload, né? Essa parte azul, C2, CBB, né? Alguma coisa assim, que é um pedaço de dado, né? Eu sei que esse arquivo é um malware. Então, ele basicamente faz o cara crashar, né? Ele olha ali, se está igual, eu bloqueio, se não está igual, eu não conheço, então, não é um malware, né? Qual que é o problema disso? Uma vez que a gente migra esse arquivo, a gente muda um byte dele, aquele hash já vai ser alterado e o payload dele já vai ser alterado também, né? Então, isso faz com que o antivírus não consiga mais identificar aquele arquivo previamente conhecido como um malware, porque ele não conhece mais. Uma vez que a gente altera o conteúdo dele, tanto o payload como o hash são alterados, que são dados que as engines de antivírus olham para poder decidir se um arquivo é malicioso ou não, né? Baseado na sua base. Então, a gente vê algumas variantes, né? Em cima disso. Os atacantes começam a colocar vários tipos de informações nos arquivos, no payload, criar variações de malwares para que os antivírus não consigam bloquear, ou seja, para que eles sejam bypassados, né? Então, esse formato de assinatura hoje em dia é muito perigoso quando a gente fala de proteção, se a gente quer o máximo de perfeição, né? Então, hoje em dia, a gente já trabalha com o modelo de machine learning, onde a gente não tem mais assinaturas de ataques, né? E sim, modelos matemáticos e algoritmos de inteligência artificial que estão dentro do Forte SDR para que ele consiga identificar o behavior do usuário aí e entender se aquele tipo de executável ou processo ou ação de um arquivo dentro do sistema operacional é ou não malicioso, tá? Então, é uma forma muito mais inteligente de bloquear e de entender as ameaças que, porventura, aconteçam aí no ambiente, tá? Então, o Forte SDR ele é um dos endpoints, né? Um endpoint que trabalha com essa parte de behavior. Então, o Forte SDR ele é um endpoint detection e response incluindo automação e orquestração, né? Então, a gente tem vários hours do NSS Labs, do EV Comparatives e de outras plataformas, né? Onde a gente já tem um resultado legal aí com um número de bloqueio muito alto e um número muito baixo de falso positivo, né? Então, a gente, através do behavior, consegue entender todos esses tipos de problemas através do machine learning, inteligência artificial e bloquear esses ataques, né? E rodar também automações e orquestrações através do Security Fabric ou através do próprio Forte SDR bloqueando um arquivo, por exemplo, ou mitigando um tipo de ataque específico. Quando nós falamos de endpoint, aqui uma questão que eu sempre gosto de colocar, né? 100% de proteção é real? É possível encontrar 100% de proteção em qualquer software de endpoint, né? O que eu posso dizer para vocês é que é muito difícil garantir 100% da proteção ali, né? Do seu ambiente de endpoint. Se alguém chegar para vocês e falar olha, eu garanto 100% da proteção aqui desse ambiente, né? Com o meu endpoint. Isso é muito arriscado porque a gente sabe que o ambiente hoje é muito dinâmico, né? Em cibersegurança e a gente tem aí uma possibilidade, sim, de ter uma explosão de malware ou de um exploit na máquina e a gente precisa estar preparado para isso, né? Um ponto muito importante que eu sempre coloco é que é o erro humano, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, toda uma proteção, uma suite de proteção, né? Mas o usuário tende a plugar o pendrive desconhecido, a clicar no arquivo que ele não conhece, a clicar no link que vem no e-mail, né? No caso de um phishing, entre outras coisas. O que traz para a gente mais problemas do que nós imaginamos, né? Então, a gente precisa sim estar preparado para que a gente consiga mitigar qualquer tipo de ameaça, mesmo que ela aconteça, né? A gente tem que entender, por exemplo, olha, aqui houve uma explotação, a exploitação e esse executável está com um behavior diferente do que ele deveria estar. Então, aí eu já começo a bloquear através de outras técnicas que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente, tá? A gente tem uma evolução dos softwares de antivírus, de next generation antivírus, né? Através da timeline de cibersegurança, onde a gente tem, basicamente, EPPs e EDRs, né? O que são EPPs? O EPP é o Endpoint Protection Response, que ele funciona com pré-execução. Então, basicamente, quase todos os antivírus hoje do mercado são EPPs, né? Funcionam com pré-execução. Seja com assinaturas, com machine learning, independente da sua essência, eles são EPPs. Eles bloqueiam a execução de um malware, a exploitação de uma vulnerabilidade, né? Por outro lado, nós temos os EDRs, que estão mais voltados para o post-infection. Ou seja, uma vez que o EPP foi bypassado, os EDRs entram em ação para fazer uma análise mais apurada do que está acontecendo na máquina ali, de memória e tudo mais, né? Para entender se existe um ataque em andamento ou não. E aí, a partir daí, fazer o bloqueio em pós-execução, ou seja, o ataque já aconteceu, mas você tem uma outra camada que vai conseguir fazer o bloqueio para vocês, né? Então, o que a gente vê no mercado são endpoints trabalhando com EPP ou endpoints trabalhando com EDR, né? E a gente traz para o mercado agora o forte EDR que funciona com os dois lados da moeda, né? Tanto o EPP quanto o EDR, trazendo para vocês um ganho aí não só de operação por ter um endpoint só para fazer os dois trabalhos, né? Mas ganhos também de visibilidade por ter uma console só, orquestração, facilidade na implantação e outras coisas mais. Então, se a gente pega um panorama aqui de pré-infection e post-infection dentro dos malwares, a gente tem aqui o pré-infection que a gente já conhece, né? Malware, um vírus, um org, um ransomware, macros, zero day, ataques através de PowerShell e tudo mais. No post-infection a gente já começa a ter outros tipos de ataques diferentes onde já é interessante a gente ter um EDR para poder identificar. Só fileless attacks, nature-state tools, ransomware, voltado para o ambiente específico, movimentos laterais dentro da rede. Então, são pontos onde o EDR vai conseguir te ajudar muito mais do que um EPP. Então, a gente tem que ter os dois mundos hoje em dia para que a gente consiga chegar o mais próximo possível da perfeição ali no que tange à proteção dos endpoints, tá? Esse é um ponto bem importante e bem interessante também que nós temos que levar em consideração. Então, se a gente coloca em paralelo aqui a parte de EPP com a parte de EDL, como eles se complementam, né? Então, imagina com o seu EPP é tudo que vai bloquear pré-execução dos ataques. Então, aqui nesse exemplo, nós temos o Antimal Engines, que é um antivírus, né? O Host File, Application Control, Web Filter, Port Device Control, Bloqueio do SD e tudo mais, Vulnerability Management, que é a parte de Virtual Patching, né? De você bloquear ou fazer o Virtual Patching de algum aplicativo vulnerável ou do próprio sistema operacional. Já a parte de Post Infection, Post Execution, ele traz outras capacidades para a gente, né? Como Behavior, então, modelos de Behavior dos usuários, a capacidade de fazer mitigação, né? Ou seja, bloquear um arquivo ou um usuário ou uma máquina. gravar aquele tipo de ação e fazer dump de memória para que isso possa ser avaliado futuramente através de técnicas forense, né? Pela própria solução para o Forte IDR e remediar, né? Fazer com que aquele executável não consiga mais fazer nada na estação, não consiga mais tomar nenhuma ação, assim, evitando que aquilo se prolifere, tá? Então, eles são completamente complementares, o EPP e o IDR. São necessidades mais latentes hoje em dia de uma infraestrutura de segurança, tá? O Forte IDR, a gente tem alguns pilares tanto no Pre-Infection e no Post-Infection. Então, imagina que no Pre-Infection nós temos aqui o Discovery Predict e o Prevent, que faz toda a parte de prevenção da pré-execução, né? Então, a gente tem aqui toda a parte de Machine Learning também dentro da pré-execução, a gente não faz atualizações de assinaturas, então, o EDR é um endpoint que não requer atualizações constantes de assinatura, porque o modelo de Machine Learning dele só é atualizado quando a gente entende que existem novas técnicas de exploit ou de ataques de dia zero, onde a gente precisa atualizar esse modelo matemático, né? Então, a gente acaba atuando numa forma mais macro e não micro em cada assinatura, o que faz ele ser mais leve, faz ele ser mais inteligente, tá? Na parte de Post-Infection, nós temos toda a capacidade de detecção, defuse, né? Que é realmente bloquear aquele tipo de ação específica, né? Não simplesmente te dar um shutdown na máquina ou bloquear o usuário. Hoje, a gente sabe que a produtividade também é muito importante dentro das empresas, né? Para os usuários, colaboradores, então, a gente tendo a capacidade de fazer o defuse, a gente consegue, manter o usuário trabalhando e ele protegido, né? Então, esse é um ponto bem importante. Uma parte importante também é a parte de resposta e investigação. Então, o ForteDDR, ele vai trazer essa possibilidade para que a gente consiga ter os incidentes na nossa rede, capturar dados forense, capturar snapshots de memória, fazer análise forense e de thread hunting, né? Daquele tipo de acontecimento. E também a parte de remediação e rollback, né? Então, quer desinfectar aquele endpoint, né? Excluir aquele arquivo, colocar em quarentena e coisas do tipo. Até se for o caso mesmo em um ambiente crítico, retirar aquele dispositivo da rede através do SpiritFed, que a gente consegue fazer até uma movimentação através da integração do ForteDDR com o ForteNAC, por exemplo, migrando o usuário de VLAN, né? Então, por exemplo, ah, eu quero colocar esse usuário numa VLAN de quarentena, onde ele vai ter acesso limitado aqui para que ele não impacte outras máquinas aqui, porque essa máquina realmente teve algum tipo de problema que a gente ainda está em avaliação, por exemplo, tá? Ok. Então, se a gente pensa na parte de processos de segurança, né? Onde a gente tem ali detectar, enriquecer, validar, escalar, bloquear e tudo mais, falando de avaliação de endpoint, né? A gente vê os EDRs de primeira geração levando minutos para chegar até menos da metade, né? E a parte manual também do SOP leva até horas, né? Para um analista chegar nessa parte de validação e bloquear realmente o tipo de ataque. Então, a ideia que o ForteEDR trabalha de forma automatizada, identificando vulnerabilidades, validando e bloqueando elas, né? Sem que nenhuma ação manual seja tomada. Ainda assim, depois dessa parte de bloqueio, a gente pode utilizar os playbooks para que a gente possa proliferar esse bloqueio através do Fabric, por exemplo, né? Então, informar o ForteGate, informar seus outros produtos que aquilo aconteceu para que eles se atualizem a partir desse tipo de incidente também. E também, a partir disso, criar opções de remediação dentro da própria máquina, né? Então, a gente ter essa possibilidade de bloquear o arquivo, movimentar o usuário, entre outras coisas mais. Ok? Então, o ForteEDR, ele traz para a gente a capacidade de fazer toda essa parte de avaliação de forma automática, sem necessidade de ações aí pontuais ou manuais dos analistas do SOP ou analistas de segurança. O diferencial legal aqui do ForteEDR, primeiro de tudo, é que ele trabalha em kernel mode, o que isso significa, né? Imagina aqui o que a gente tem no sistema operacional, várias camadas de permissão, né? Que a gente chama de ringue. Então, a gente tem ringue zero, ringue um, dois e três. Então, o ForteEDR, ele trabalha ali no ringue zero, ou seja, com a permissão máxima no kernel do sistema operacional. A gente consegue enxergar a diferença todos os tipos de chamada dos processos para o sistema operacional, do sistema operacional para a máquina, né? E outras coisas. O que faz o ForteEDR entender 100% do que está acontecendo dentro de uma estação para que ele entenda o behavior de cada tipo de executável e possa bloquear aquilo de uma forma mais rápida e mais inteligente. Um outro ponto é que essa forma dele funcionar através do kernel e não ter assinaturas constantes, né? faz ele ser muito leve. Então, ele consome hoje menos de 30 megas no disco e menos de 50 megas de RAM. São pontos importantes hoje, né? Para a produtividade do usuário ter uma máquina rápida. E uma outra coisa legal também é que ele funciona no modo offline. Então, imagina que você perde a conexão com a gerência, né? A gente vai falar de arquitetura um pouquinho aqui. e ele, se o adipõe, geralmente perde toda a inteligência porque ele não consegue falar com a gerência, né? Com aquele dispositivo maior que entrega a inteligência para as pontas, né? Então, o nosso não. O EDR, hoje, se você desligar a manager, o core, a gente vai falar de arquitetura e mostrar para vocês o que é a manager e o que é o core, mas a ideia é que ele funcione offline. Então, imagina numa rede totalmente fechada, né? Você pode ter o EDR ali com o modelo de behavior funcionando também, tá? Então, é bem interessante. Sobre a arquitetura, os lead points, os agentes que vão instalados nas macros, nós não chamamos de agente, né? Para nós, são coletores porque ele realmente é muito leve. A gente já entende que é um pouco mais pesado, que vai fazer mais tarefas, né? O EDR, ele tem um coletor que nada mais é do que um cara que vai puxar a inteligência ali do nosso core, que é onde fica toda a parte de inteligência e capacidade de entregar atualizações, se for o caso, ou dos coletores perguntarem por mais informações. Olha, não fui capaz aqui sozinho de entender esse tipo de problema. Core, por favor, me ajude e está aqui os metabases desse ataque, né? Então, o core serve para auxiliar os coletores nessa base de conhecimento, tá? E aí, nós temos a manager também, onde a gente consegue fazer todo o gerenciamento dos coletores e do core. Então, a gente tem aqui uma manager para que a gente efetivamente entre numa console e configure tudo para que a gente consiga deixar tudo dentro dos padrões. Um ponto importante, pessoal, que o ForteDR hoje, ele trabalha com Mac, Linux e Windows. Windows. Então, a gente suporta Windows desde o Windows XP Service Pack 2. Então, é muito interessante isso, porque a gente sabe que tem empresas com ambiente legado, por exemplo, fábricas, né? Onde tem aquele sistema de controle e onde tem sistemas legados instalados em máquinas antigas. Então, esse é um ponto importante onde o EDR já conseguiria fazer a proteção, virtual patching, discovery de aplicações e bloqueio através de machine learning e etc. Um outro ponto importante é o nosso Cloud Services, que é o ForteGuard aqui, né? Então, o Core, ele está sempre ligado ao ForteGuard para que ele receba as últimas atualizações de metadados, de ataques, não só do ForteDR, mas de qualquer outro produto do Fabric. Então, imagina que um ForteGate descobriu um ataque de dia zero através da integração com o ForteSandbox, e esse metadado desse ataque, ele foi extraído pelo ForteGuard e ele vai ser populado em todos os produtos da ForteNet, né? Então, inclusive no ForteDR, o que faz com que o seu endpoint tenha não só o conhecimento dos ataques que ele encontra, mas sim o conhecimento de todos os ataques que qualquer produto do ForteNet encontra ao redor do mundo, tornando ele muito mais robusto para encontrar um malware na pré-execução. A gente vê muito mais coisas, tá? Então, a arquitetura pode ser toda cloud, né? Então, o requisito hoje de muitos clientes é que a arquitetura seja toda em nuvem. Então, isso existe, é uma coisa comum, né? Dentro do ForteDR, então, a gente consegue prover uma arquitetura hoje onde a gente só estalha o coletor nas máquinas, mas a sua arquitetura no que tem já manager, core e tudo mais, ela toda estará em nuvem, né? Então, vocês não precisam se preocupar com provisionamento de máquina virtual, monitoração, recurso computacional e outras coisas mais. Então, isso aqui a gente cuida para vocês, então, vocês só usam, só instalam o coletor nas máquinas, né? Existe a possibilidade também de ter arquitetura híbrida, então, a gente tem, por exemplo, nesse cenário, um repositório de thread hunting e o core dentro da empresa e a manager e o aggregator ali fora da empresa, né? Então, existe essa possibilidade de criar arquiteturas híbridas também de acordo com cada tipo de necessidade, tá? Não tem nenhum problema em cima disso. A gente consegue também, com essa arquitetura distribuída, escalar muito fácil, né? Então, a empresa das enterprise com 10, 20, 30 mil funcionários, né? E usuários, a gente consegue, através dessa arquitetura distribuída, distribuir cores, distribuir agregadores, né? Para que a gente consiga, em si, atender uma quantidade gigantesca de endpoints na sua rede, né? Então, a gente tem uma arquitetura distribuída pronta para atender qualquer tipo de necessidade, seja de uma empresa menor até uma empresa maior com milhares de funcionários. a arquitetura proporciona esse tipo de funcionalidade. Por outro lado, nós entendemos também que tem empresas que não podem, até por legislação ou por compliance interno, deixar nenhum tipo de ambiente na nuvem, né? Então, a gente tem também a possibilidade de ter um ambiente todo on-primes, ou seja, o core, agregadores, thread hunting, manager, tudo isso pode estar on-primes, né? Não tem necessidade de estar na nuvem. Então, a gente tem diversos sabores de arquitetura para atender qualquer tipo de cenário que vocês possam ter. Um ponto importante, como eu disse alguns, lá no começo, né? nós ganhamos alguns alguns awards e nesse caso foi o da AV Competitives, onde a gente teve aqui a comparação com vários outros vendors de endpoints, né? O de Forte ADR ficou em primeiro lugar com 100% de bloqueios, apenas três falsos positivos, né? Então, isso é bem interessante porque mostra dentro do teste, o teste é aberto, vocês podem até entrar no site da AV Competitives e olhar como foi feito, quais tipos de malware e exploits foram usados, é bem legal o relatório, inclusive, a gente recomenda. Então, lá vocês conseguem ver que o Forte ADR foi o que mais conseguiu bloquear todos os ataques e ter o menos quantidade de falsos positivos possível, o que é muito bom no final do dia porque vocês têm menos alertas na console, menos falsos positivos para analisar, né? O sonho de todo só que deu uma estrutura que não dê falsos positivos para análise, né? Então, recomendo que vocês quando tiverem um tempinho, deem uma olhada na íntegra no relatório da AV Competitives porque é bem interessante e mostra realmente o poder do Forte ADR dentro da capacidade de bloqueio através do machine learning e outras coisas mais. Forte Responder Services, hoje a gente entende, né, que muitos clientes têm um ambiente robusto e não querem ter uma arquitetura robusta de SOC para analisar isso, né? Então, imagina você ter 10, 20 mil endpoints ou até menos, 5, 2 mil, mas você precisa ter um SOC para gerenciar isso, você precisa ter analistas focados ali no Red Team, né? Hoje a gente tem a extinção de Red Team e Blue Team, onde o Blue Team é o time mais voltado a técnicas de barrar as ameaças, né? E o Red Team é o time um pouco mais específico, mais especialista no que tem já tipos de malware, ataques, exploitação, vai passar antivírus e outros dispositivos, né? Esses times hoje se complementam. Então, a ideia é que você tenha o Red Team olhando uma arquitetura dessa como Forte EDR, né? Em conjunto com o Blue Team para que vocês consigam em si ter ali uma capacidade de analíticos, né? Fazendo hunting de malwares, engenharia reversa, forense, criando resposta a incidentes, né? Buscando ali tipos de ataques conhecidos, conhecidos, campanhas de ataques e outras coisas mais. Então, para que vocês não tenham que ter essa arquitetura de pessoas dentro da empresa de vocês, né? A gente possibilita a utilização do Forte Responder Team, que são analíticas focadas no Forte EDR que conseguem ajudar vocês dentro desse contexto, né? São pessoas totalmente focadas no Red Team, né? Que tem conhecimento focado em malwares e forense e outras coisas mais onde eles vão conseguir te ajudar na análise de incidentes específicos que possam acontecer dentro do seu ambiente, né? Então, eu vi aqui que foi uma tentativa de ataque, eu quero analisar o que aconteceu nessa tentativa de ataque, como ela aconteceu, se ela está taxada em alguma campanha de ataque conhecida no mundo, né? Ou não. Então, essa análise é feita pelo Forte Responder Team junto com vocês, tá? Esse time é um time 24 por 7, né? E é uma licença apartada, então a gente tem a licença do Forte DR, a gente pode também acoplar a licença do Forte Responder Team, que é um time que vai ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, analisando o ambiente de vocês, alertas, tipos de ataques, realizando análise forense, se for o caso, né? Para que vocês tenham um conforto aí de ter um time especialista no produto e especialista de malwares, né? Também, para ajudar nesse tipo de análise, tá? Então, isso já está disponível, é um ponto bem interessante caso vocês tenham aí essa necessidade, tá? sobre o dashboard, pessoal, o dashboard dele é basicamente, essa é uma entrada quando a gente entra no Forte DR e é o que a gente vê, né? Então, a gente já tem várias informações legais aqui, como a gente põe descomprometidos, quantidade de coletores, o que a gente vê ali de malicioso, suspeito e tudo mais, né? Se a gente for descendo o nível, a gente consegue ver outras coisas como a criação dos playbooks, né? Então, aqui eu consigo criar playbooks, aqui eu tenho, por exemplo, enviar um e-mail, isolar o device, terminar o processo, deletar o arquivo e outras coisas mais. São os tipos de playbooks que podem ser criados, né? Para cada tipo de problema encontrado, por exemplo, é malicioso, é suspeito, inconclusivo e outras coisas mais. O Forte DR também traz toda a parte de Application Inventory, então, uma vez instalado o coletor na máquina, ele vai puxar todas as aplicações, as versões, etc, que estão instaladas lá e vão te dizer quais são as aplicações que possam estar vulneráveis. Então, imagina que você tem um software instalado, o Java, um Adobe, em uma versão antiga que proporciona vários tipos de exploits, né? Então, o Forte DR vai te avisar disso. Você já vai saber exatamente o que está acontecendo ali, por que aquele endpoint está suscetível a esses tipos de exploits ou não. Nesse caso aqui da nossa tela, a gente está vendo um Firefox, por exemplo, com algumas vulnerabilidades críticas, de acordo com a versão que ele está instalada na máquina do usuário. Então, só por aqui a gente já entende o nível de possibilidade de ser comprometida que uma máquina apresenta. Um ponto legal também é que o Forte DR ele cria os eventos de segurança, né, para você. Então, além de criar os eventos de segurança, ele enriquece isso com o passo a passo dos ataques. Então, imagina essa timeline aqui específica, uma vez criada um tipo de ataque, uma máquina foi realmente invadida, né. Então, a gente consegue ali, ou houve uma tentativa de invasão, por exemplo, a gente consegue ali trazer para vocês a capacidade de análise fim a fim do que aconteceu. Por exemplo, o processo foi criado, o processo abriu outro processo, criou um arquivo, tentou fazer acesso a uma parte específica que você tem um operacional e foi bloqueado, né. Então, você consegue ter, mesmo no bloqueio, uma classificação geral do que está acontecendo ali de forma executiva para que vocês entendam o porquê foi bloqueado e qual que é a timeline daquele tipo de malware que ele tentou executar dentro da estação, né. Isso é interessante também. Tá. Aqui é um outro caso, né, a gente pode também buscar não só por tipos de malware, etc., mas por devices. Então, eu quero saber o device XPTO, se ele foi, se teve alguma tentativa de ataque nele ou não e se teve, o que aconteceu dentro da estação. A interface do ForteDare é toda guiada, né, então a gente tem aqui a possibilidade quando um ataque é bloqueado, ele na console já te fala o que é aquele ataque, por que ele foi bloqueado, né, e os links para que você pesquise mais sobre aquele tipo de ataque. então você consegue já não só entender o que aquele ataque que aquele malware fez, mas também entender o que é aquele malware, quando ele foi criado, o próprio autor e outras coisas mais para que você já entenda, já saiba de bate-pronto em questão de minutos tudo o que aconteceu. Isso é bem interessante também. Quanto mais informações a gente tiver, melhor, né. O ForteDare também traz a console de thread hunting para a gente, ou seja, consigo aqui, do lado direito, aqui tem os hashes, os arquivos, os arquivos encontrados, né, eu consigo fazer uma busca de thread hunting para que ele entenda, a gente entenda em si se aquele arquivo pode ser malicioso ou não, né. Um ponto importante é que uma vez encontrado esse tipo de arquivo malicioso, eu posso fazer com que ele procure esses arquivos em outras máquinas, né, então imagina que eu tenho um arquivo que é um hash e eu quero procurar em todas as minhas máquinas. Eu colando esse hash aqui, me pedindo para ele achar, ele vai me encontrar todas as máquinas que estão com aquele hash instalado, com aquele arquivo no disco, né, e aí eu posso fazer a remediação baseada nisso, tá, usando técnica de thread hunting. A gente também consegue buscar dados forense, né, então isso aqui é importante porque por questões legais também é legal ter esses dados para que possam ser avaliados de forma mais, mais micro, né, o tipo de ataque, como ele aconteceu, através de um dumping de memória, coisas do tipo. Então, o ForteDR também proporciona esse tipo de ação para vocês caso seja necessário, tá. Por final, pessoal, só fazendo um compilado de tudo que nós falamos aqui, que o EDR, ele é um endpoint que trabalha com a parte de pré-infecção e pós-infecção, então ele vai te ajudar em real-time a mitigar todos os tipos de ameaças através de machine learning, utilizando ali o kernel zero, né, da estação, o ring zero dentro da estação através do kernel. Então, ele tem uma integração muito forte com o Fortinet Security Fabric também, proporcionando uma resposta incidente de várias formas para vocês, não só através do endpoint, mas através de outros produtos Fortinet que vocês possam ter na rede também, né. Ele é um coletor super leve, né, então se vocês se recordam aí, 30 megas de disco, menos 50 megas de RAM, a arquitetura totalmente distribuída, a gente pode ter ela no crowd, on-prime, cizou híbrida, né, suportando desde poucos endpoints a milhares de endpoints, tá. Então, o EDR hoje traz uma capacidade de fim a fim para vocês no que tange a proteção dos seus endpoints, tá. É muito interessante. Então, como vantagens aqui, né, a gente tem proteção e eficácia e eficácia operacional dentro disso, né, dentro desse contexto. Então, aqui resume basicamente tudo o que nós conversamos, né, nesses 40 minutos, né, até passei um pouquinho já, dentro do que nós falamos, então o EDR, ele traz várias capacidades para vocês, entregando em várias plataformas diferentes a possibilidade de instalar o coletor, com coletor leve, com deployments distribuídos em vários tipos diferentes, de tipos de arquitetura, né, utilizando técnicas de machine learning, utilizando orquestrações, automatizações, fazendo toda a parte de EPP, quanto a parte de EDR, fazendo a parte de application discovery, virtual patch, entre outras coisas mais. Então, é um endpoint bem complexo e com certeza vai ajudar muito no ambiente de vocês, para que vocês consigam aumentar a capacidade de bloqueio e visibilidade de cibersegurança, tá, que tem já os seus endpoints. Pessoal, da minha parte era isso, agora acho que nós podemos seguir para as perguntas. Carlos, não sei se você tem algumas perguntas para nós respondermos. Opa, temos sim, temos sim, temos algumas perguntas aqui bem interessantes, muito obrigado aí pela apresentação. Bom, tem aqui o Acris, do Cliente Protege, ele pergunta, suporta dispositivos de IoT? Um exemplo aqui, o Hasberry, Hasberry. Dispositivos de IoT quase nunca suportam a instalação de endpoints, né? Então, se a gente pega Hasberry, se a gente pega câmeras, né, totens, eles quase nunca deixam instalar, então depende muito do caso, provavelmente não suporta, né, acho que quase nenhum endpoint vai conseguir se instalar dentro de um IoT por conta das limitações do sistema operacional, memória e tudo mais, né? Mas a gente tem capacidades de identificar e minimizar os riscos dos IoTs, né? Aí eu não estou nem falando de EDR em si, mas em si do Fortinac. O que a gente faz, né? Como a gente não consegue instalar nada dentro dos IoTs, então a gente tem que minimizar ao máximo o perímetro com que aquele cara esteja conectado. Então, com o Fortinac, por exemplo, eu consigo ir lá e falar, olha, eu entendi, eu conheço esse cara, esse cara é uma câmera IP, né? Através dos diversos tipos de formas de categorizar um endpoint que a gente tem com o Mac, e a partir daí que eu entendo que ele é uma câmera IP, eu posso mover ele para a vilã de câmera IP, né? E colocar, por exemplo, um access list na porta do switch, fazendo com que aquele IoT se comunique apenas com o que ele precisa. Por exemplo, uma câmera, provavelmente ela vai precisar se comunicar apenas com o servidor de câmera. Então, eu vou colocar um access list na porta dela, limitando ela a se comunicar apenas com o que ela precisa. ou seja, eu já reduzi aí 99,9% das perfis de ataque dessa câmera, né? A partir disso, a gente consegue, tendo essa segmentação de vilãs, criar formas de essa câmera sempre passar por um dispositivo inteligente para fazer a mitigação, ou seja, um Fortgate, né? Fazendo isso, eu tenho o que a gente chama de micro segmentação, o Zero Trust na minha rede, né? Onde todas as vilãs obrigatoriamente passam por dentro do Fortgate para que a gente consiga aplicar os perfis de segurança, antivírus, IPS, sandbox, entre outras coisas. Então, com isso, a gente quase que mitiga 100% a capacidade de alguém conseguir chegar em um endpoint IoT para atacar, né? Então, a gente cerca de todos os lados, já que a gente não consegue instalar nada do endpoint para que a gente diminua as perfis de ataque dele, essa é a estratégia. Excelente, Rafael, excelente. Temos mais algumas perguntas aqui. Ricardo de Lima, como o Forte EDR ajuda na proteção quando for ambiente de nuvem? Falando de uma infraestrutura como serviço, né? Então, o cliente aqui, ele está utilizando uma infraestrutura como serviço, um IAS, um PAS, né? Então, como que o EDR aí pode ajudar nessa proteção da solução que está em nuvem? Legal, ótima pergunta. O EDR, ele pode ser instalado dentro daquelas possibilidades, Mac, Linux e Windows e nas versões, em qualquer servidor, seja virtual ou seja físico, né? Então, no ambiente de nuvem, por exemplo, é bem legal a instalação do EDR porque ele possibilita integrações, por exemplo, com o FortGate. Então, vamos pegar aqui o exemplo prático de um cliente na Azure, onde ele tem uma VNet com 10, 20 servidores atrás, né? E o EDR está instalado nesses servidores, fazendo toda essa camada de proteção que nós falamos aqui nesses 40 minutos, né? Uma vez que uma tentativa de ataque é realizada naquele servidor ou até o post-infection do EDR encontre alguma coisa, eu posso não só mitigar isso através do EDR, mas também arquitetar automações através do FortGate com a própria Azure, por exemplo, então aquela questão que eu comentei para vocês do FortEDR avisar o FortGate de um tipo de problema que aconteceu no meu endpoint, nesse caso num servidor dentro da Azure numa VNet, o FortGate recebe isso e automatiza um tipo de proteção com a própria Azure através de um function, por exemplo, eu vou lá e altero o NSG, eu vou lá e se for o caso até desligo a virtual machine de forma automática. tudo isso é uma resposta a incidente completa para o seu ambiente de nuvem, não só voltado a endpoints físicos, tá? Então, o EDR é um ponto muito importante também para que a gente leve em consideração nas migrações do mundo on-premise para o mundo de nuvem também, não só para instalação em ambientes físicos ou endpoints laptops de usuários, tá? Ok, ok, Rafael, mais duas perguntas aqui. quais são as principais vantagens da solução aí em frente aos demais concorrentes, né, que a gente sabe que tem no mercado hoje? Não, perfeito. Hoje o Forte EDR, como eu disse, lá no comecinho, né, ele é o único que faz EPP com EDR de uma forma nativa, né, então, o endpoint já foi construído com EPP mais EDR, a gente não tem um EPP que depois incorporou um EDR e um módulo adicional e eles funcionam de forma separada, né, como alguns vendors. Então, a gente tem isso de forma nativa dentro do mesmo coletor, do mesmo instalador, né, e a gente trabalha tanto com EPP quanto com EDR de forma nativa proporcionando uma maior integração e uma possibilidade maior de bloqueio, né, nas ameaças do dispositivo. Fora isso, o footprint dele é muito menor, então, a gente tem alguns, algumas pocas, né, em andamento, onde os clientes têm outros vendors, né, inclusive de EDR, que consomem um absurdo da máquina do usuário, né, então, ao desinstalar e instalar o EDR, a gente ganhou aí 300, 400 mega, 500 mega de memória, né, a mais na máquina para o usuário, né, sem contar a utilização de CPU também, né, então, ele traz, sim, um roletor muito mais leve do que os concorrentes para ajudar nessa capacidade também das máquinas dos usuários, né, e o terceiro ponto é a integração com o Febre, né, então, principalmente para os clientes Fortinet que já tem o FortGate ou outros produtos na rede, a integração com o Febre que ela é nativa e não requer licença, né, então, a gente, uma vez tendo o EDR e o FortGate, por exemplo, essa integração já é nativa, uma vez tendo o EDR com o Fortinac também, né, então, isso possibilita com que você consiga colocar essa automação para funcionar na sua rede sem ter custos adicionais, o que você não teria com outros vendors, você teria que ter um outro produto para fazer a integração entre esses dois vendors ou com mais vendors, né, o que é custo também e tudo mais, então, no sumário são esses três pontos, né, EPP mais EDR, o coletor ser muito leve e a integração com o Fortinac Security Fab. Ok, Rafael, uma última pergunta aqui, até porque o nosso tempo já está se explotando, mas acho que está ligado muito ao momento que vivemos, né, de isolamento, das empresas colocando seus usuários em home office aí já há algum tempo, há quatro meses, há quase quatro meses, como que o EDR ajuda na proteção desses usuários que estão remotos? Não, legal, ótima pergunta, o pessoal realmente, a gente tem visto as empresas, né, por força maior, mandando os usuários, os colaboradores para casa, mas a gente vê esse movimento como duradouro, não mais como movimento passageiro, então, hoje em dia, a gente já vê movimentos das empresas devolvendo prédios, virando totalmente home office, né, e quando a gente faz isso, a gente tem uma responsabilidade muito grande com os endpoints, né, antes o endpoint que ele estava dentro da rede ali, muitas vezes as empresas usavam até desktops, não eram nem laptops, então a gente possibilitava até o usuário de levar esse notebook para casa, né, então, com isso, você traz isso para você, ou o Polybreeze notebook, ou até, muitas vezes, utilizando o notebook pessoal, a gente não tem aquela camada de file, IPS, e outras coisas mais que a gente tinha no perímetro corporativo na nossa rede, não vai ter um FortiGate na casa de cada usuário para fazer esse trabalho, então a gente acaba trazendo a responsabilidade da segurança para o endpoint, então imagina, você, o endpoint está no front com a internet, né, ele é a única capacidade de bloquear um malware ou um exploit, ele ali é a porta de entrada, não tem um firewall na frente dele, então com isso a gente tem que ter a capacidade de bloquear e de ter um endpoint mais inteligente possível ali dentro daquela máquina daquele usuário, né, então por isso é importante a instalação, por exemplo, do FortiDR, que vai fazer tanto a capacidade de EPP, mais a capacidade de EDR na máquina do usuário que está em casa, então a gente consegue gerenciar as máquinas, mesmo elas estando remotas, não precisa estar dentro da rede, inclusive mesmo elas estando offline, né, na internet, então são pontos importantes e a gente vê o EDR como ponto crucial para essas arquiteturas aí de home office também. Boa, Rafael, muito obrigado aí, obrigado a todos pela participação. Rafael, assim, é muito interessante, né, a gente ver essa parte de proteção, hoje falando de inteligência artificial para proteger os nossos colaboradores aí, principalmente os que estão em home office, né, mais uma vez, obrigado, nosso tempo aqui já acabou, obrigado aí mais uma vez, obrigado a todos pela participação, conte conosco, pode continuar mandando as perguntas aqui, que acho que a gente não conseguiu responder por agora, a gente vai disponibilizar o conteúdo aí nas nossas redes sociais e também através aí do nosso site, tá, pessoal? Muito obrigado mais uma vez e tenha um bom dia. Obrigado, pessoal, bom dia, até mais. e aí Obrigado.